Neste lugar, ondas não são do mar Querem breve, vida leve Mas se eu ficar noites em alto mar Que se inserem, considerem Então vai ter show Quando tudo passar, quando tudo passar Então vai ter show Quando tudo passar Algum ritmo em comum Fez nos encontrar Algum ritmo em comum Seu conversa All I need is your love tonight 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 Obrigado.